Olha o que temos aqui, olha Que corre campo linda, pessoal, olha Duas, olha O incrível é que essa outra de cima aqui, ela Essa de cima aqui, ela tem uns olhos cegos, olha Abra o outro bloco para ela entrar o bolo dentro Ela tem olhos cegos, olha Aí deve ser o casal Essa ali é grandinha, olha Essa é grande, olha A outra ela está entrando no bloco ali, a outra Ela já entrou com ela ali dentro, olha Como ela é grossona, essa aqui, essa daqui não entrou não Ela está procurando brecha, ela vai entrar em cima Ela vai subir em cima do muro É pequeno para ela Deixa ela ir Cadê a outra aqui, olha Essa aqui deve ser a manhã de tudo, olha o tamanho da garota Essa aqui é grande, olha o tamanho da bicha Essa aqui com certeza se pegar uma cascarrana, ela passa para dentro Olha o tamanho da cabeça da menina, olha Fica se achata, olha Olha aí pessoal, que serpente linda Linda o que? Diz que o cão vai rir Para nós que fazemos trabalho com elas é bonita sim Essa aqui tem bem um metro e pouco por aí, quase dois metros É grande, olha Ela está já dentro da lona mesmo, no pentinho, olha Não, você tem nada, olha Tem nada Achei, irmão, tinha quatro pessoal aqui dentro Quatro cobras correm-campos aqui dentro dessa lona aqui, olha E depois você filmar dali? Não, está bom aqui A outra correu para ali, não foi? Está ali, olha E tem aquelas duas lá A maior é essa aqui, essa aqui foi a que tocou de pele? Foi Bota, joga aí Deixa ela aí coberta aí Deixa ela no cantinho, essa aí é grossa, hum É, está bixiguenta Olha a tesoura, olha a tesoura aberta, meu cão Ela se incha tudinha para mostrar que é Olha o tamanho da garota, olha Deus bem, irmão Olha o tamanho da menina Olha aí Meus capim que estou aqui de baixo Deixa ela aí daqui a pouco